É importante deixar o objetivo, o cargo que almeja. As pessoas têm o hábito de deixar à disposição da empresa, mas é importante a pessoa acrescentar conforme as suas habilidades e competência. Então é importante que a pessoa não acrescente os documentos no currículo e não precisa colocar todo o endereço de onde mora, apenas o nome da cidade e o estado onde a pessoa reside. É importante que a pessoa tenha cuidado com a questão da linguagem, vícios de linguagem, palavrões, palavras informais. É importante que a pessoa se atente também à questão da vestimenta, porque a primeira impressão é que fica, para que a pessoa não use uma roupa inadequada para a entrevista de emprego.